Música O tapa na barca deste Toyota Corolla 2.0, 2003, 2014, nós vamos fazer a revisão de motor. E aqui nós vamos então trocar o elemento do filtro de ar, é bem acessível aqui atrás da bateria. Vamos soltar aqui essa braçadeira, a mangueira. Vamos soltar essa presilha que tem ao lado do filtro. A mangueira. Desse lado esquerdo, nós vamos fazer o seguinte, tem uma outra presilha e a gente puxa aqui e solta a presilha. Merece ser trocado sim. Para trocar o elemento do filtro, aproveita e faz uma bela faixinha no filtro. Então a gente vai tirar, aqui vai usar uma L10, três parafusos, o chicote está aqui. Ele tem uma presilha, puxa essa travinha e o chicote para cima. A gente vai tirar. Está solta. Agora aqui a gente dá uma bela faixinha que dá para o filtro de lavado. Tudo mais a gente pode montar aqui e colocar a calcaça de volta. Coloca aqui no tubo. Coloca aqui. Um pouco o chicote na trava. Uma coisa que é importante na montagem desse elemento é que ele tem a posição certa. Então se você olhar aqui na carcaça, todas as bordas aqui são arredondadas. menos essa aqui, que é bem onde tem esse biquinho aqui no filtro. E aqui também tem uns ressaltos na carcaça que é onde encaixa aqui. Bem nessa parte aqui embaixo do filtro. Então não dá para montar errado. E montar errado tem o risco de estragar o filtro, estragar esse elemento. Então a gente vem aqui. É só colocar na posição. Está feito. Agora a gente já pode montar a tampa. É só setar a posição aqui. Aplicar essa trava. Aplicar essa trava. Aplicar essa trava. Ok. Está trocado o filtro de estragar. Ok. Está trocado o filtro de estragar. Aplicar essa trava. Aplicar essa trava. Não. Tem. Tem. Obrigado.